O funcionamento oficial do Parque Eólico da Praia está previsto para 1 de julho de 2025. Garantiu esta tarde o Ministro da Indústria, Comércio e Energia no ato da assinatura com a Cabeólica de um projeto de expansão do Parque Eólico e Bateria de Armazenagem de Energia da Praia e do Sal, orçado em mais de 50 milhões de euros. São mais de 50 milhões de euros a serem investidos no projeto de expansão do Parque Eólico da Praia e Bateria de Armazenagem da Praia e do Sal. O compromisso formalizado com a Cabeólica permite aumentar a capacidade de armazenagem e penetração de energias limpas na rede, garante o Governo. Um projeto, sobretudo, que em termos de impacto na penetração renovável vai ser superior a 10%, portanto, só com esse projeto já o país vai ultrapassar 30% de penetração renováveis. Está prevista, assim, começa a funcionar o timing para o funcionamento é 1 de julho de 2025. Portanto, esse é o calendário acordado no cronograma do projeto, cuja instalação começa o processo de instalação já nos próximos meses. Este projeto permitirá um aumento de mais de 13 megawatts do Parque Eólico da Praia. Alexandre Monteiro fala na redução de custos com a implementação deste projeto. O custo da energia que irá ser injetada na rede representa cerca de um quarto só do custo em combustível para produzir a mesma quantidade de energia. Portanto, haverá uma vantagem significativa e para o país só esse projeto também representa em poupança de importação de combustíveis em cerca de um valor estimado a 1 milhão de contos no ano. Além da Cabe Eólica, há outros operadores privados na execução do projeto de expansão do Parque Eólico da Praia. O ministro das Indústrias, Comércio e Energia, garante que este projeto vai ainda permitir ultrapassar os 30% das renováveis projetados para 2025. Vários parques, solares e infraestruturas de armazenagem vão ser instalados em várias ilhas do país nos próximos meses. O caso do sal vai ser inclusive entrar em funcionamento brevemente na ilha do sal, já prevista para o mês de junho, começar mesmo a funcionar. São Vicente vai arrancar já na próxima semana, segunda-feira. E em todas as ilhas também há um plano entre maio e junho, começa a instalação dos parques solares previstos no plano. De acordo com o programa de transição energética, Cabo Verde espera atingir os 50% das renováveis em 2030. Alexandre Monteiro assegura que as respostas na execução do plano de transição energética estão a ser satisfatórias. Obrigado. Obrigado.